Abreu, esses meninos me dão inspiração. Eu sabia que um dia minha música seria tocada. Eu sou Clemant Mathieu, músico. Toda noite eu componho pra eles. Toda noite eu conheço. Toda noite eu conheço. Toda noite eu conheço. Virem ao vento, nois, éploitem, s'estendam, l'aubanize d'une vente Couvre un chemin vers l'inconsciel, se découvrira le bretão Calme sur l'océan Não ficou bom? Sim, ficou bom. Ótimo. Anda, desgraçado. Vamos, seu caro imundo. Vamos lá. De pressa. O que ele fez? Roubou meu relógio. Eu o peguei no meu quarto. Vai ser castigado. Ação, reação. Pra onde está levando ele? Detenção. Quinze dias. Espere. Esperar o quê? Ele é meu único barítono. Mantir. Sim, senhor? Encontrei mais fichações. Perdoe-os, foi uma bola perdida. Sai da frente. Mantir. Xabé. No meu time. A medida que as semanas passam, for, obtendo novas vitórias. De pé. Vamos lá. Ei. Lecara. Ainda somos amigos? Somos. Por quê? Quanto é cinco mais três? Cinquenta e três. Tem certeza? Claro. Obrigada. Ao começo. Mas até o diretor parece estar mudando. E o que eu digo, pode ser uma fantástica. E o que o presidente... Amém. Amém. Atenção. Não se mexam, sorriam.